E agora vamos para a redação com os destaques do portal A8SE.com, que hoje é com ela Samara Fagundes, já voltou de férias. Bem-vinda ao Sergipe Noir, feliz ano novo Samara. Feliz ano novo Tamires, feliz ano novo para você que assiste ao Sergipe Noir, pois é, estou de volta, de volta das férias, tranquilidade, paz para todo mundo. Vamos com informações, sim, do A8SE.com, informação de uma tragédia. A gente começa com essa informação trágica, três homens que estavam fazendo uma limpeza em um tanque, em um posto de combustível, no povoado Cruz das Donzelas, no município de Malhada dos Bois. Eles entraram nesse tanque e, segundo a delegada Maria Zunari, eles estavam sem qualquer medida de segurança, sem oxigênio e, claro, acabou faltando esse oxigênio dentro desse tanque de óleo. Eles estavam ali fazendo uma limpeza e acabaram falecendo. Um deles morreu ainda dentro desse tanque, outros dois foram encaminhados ao hospital regional de Propriá, mas, infelizmente, não resistiram. E aí, claro, o inquérito foi aberto e vai investigar tudo o que aconteceu, o que de fato. Os familiares já se encontram no Instituto Médico Legal e nós vamos trazer, claro, mais detalhes sobre todo esse caso, toda essa tragédia. E agora vamos com outras informações, informações sobre pagamentos. No início de ano, tem muitos pagamentos a serem feitos, entre eles, licenciamento anual e IPVA. Atenção às mudanças. Não haverá mais possibilidade de parcelamento antecipado. Essa é uma das mudanças informadas pelo governo do Estado do Sergipe, através do DETRAN, que já começou, já está disponível. Então, fique atento, acesso ao 8se.com e fique sabendo todos os detalhes. Falando ainda em imposto, IPTU, IPTU também já está disponível no site. Vou aqui falar o site, finanças.aracaju.se.gov.br barra contribuinte. Claro, esses contribuintes já podem acessar esse site e emitir o boleto pagamento facilitado para já começar o ano quitando essas dívidas que são comuns, viu? Agora, um dado interessante, um dado assustador, alarmante. Levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe indicou que tem mais de 300 obras paralisadas no Estado de Sergipe. Mais de 300. É um dado alarmante. E sabe qual o prejuízo? Prejuízo estimado em mais de 440 milhões de reais. Dinheiro que vem do nosso bolso, viu, Tamiris? Esses dados, todo esse levantamento também lá no portal 8se. Tem obras, por exemplo, Tamiris, e você telespectador, 95% concluída. Mas não está concluído, o dinheiro está lá parado. Prejuízo, na verdade, para toda a população sergipana. A gente vai ficando por aqui com essas informações, todos os detalhes dessas informações passadas aqui. Claro, no 8se.com. Eu vou ficando por aqui. Estarei aqui. Estou de volta, Tamiris. Obrigada, Samara Fagundes. Sobre essa questão das obras, não adianta nada o poder público anunciar obras, deixar a população entusiasmada. E aí faz uma licitação geralmente altíssima, depois não conclui-se essa obra. E aí, para onde vai o dinheiro do povo? Cadê a conclusão da obra? Samara Fagundes, muito obrigada por suas notícias. E lembrando que amanhã você está aqui comigo. Quer dizer, eu vou estar em casa, em mini férias. Você estará aqui conduzindo o Sergipe no ar por duas semanas. Desde já, muito obrigada e boa sorte para você.